Pé na rede, que vem falar dos clubes de Pernambuco, um fim de semana trágico para esporte náutico na série A do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Raposo, camisa aí, dublê de esquimó a 45 graus no Recife, ele meteu uma camisa aí bonita, como sempre. Eu tenho que aproveitar quando chove, né? Quando chove... Três minutinhos de chuva, tu já mete a camisa. Já coloca a camisa, lógico, senão eu vou deixar no guarda-roupa o tempo todo. Tá elegante como sempre, dando baile aqui em mim, que vem todo rabuchado hoje aqui. Você tá elegante. Obrigado. Nem sempre a simplicidade é sinônimo de não estar elegante. Você tá simples, mas tá bem. Sinônimo de elegância. Bom, aproveitando aí o comentário elegante do meu colega Rodrigo Raposo, vamos ver a deselegante derrota do esporte para o Flamengo 3x0 no último sábado no Maracanã. Parece que o futebol do rubro negro pernambucano ficou aqui no Recife. O Flamengo foi o dono da partida, venceu com sobras do jogo por 3x0 e poderia ter sido muito mais se não fosse o Magrão. Logo aos dois minutos, Rodrigo, o Adriano meteu esse chutaço aí no ângulo do Magrão. Então, detalhe que tinham 5 jogadores ali perto do Adriano e nenhum chegou próximo ali do Imperador para atrapalhar ao menos a vida dele. O problema foi justamente que o esporte foi para o Rio de Janeiro com uma proposta ofensiva. Mas você ser ofensivo não é sinônimo de você não marcar, né? Eu acho que hoje no futebol moderno, no futebol contemporâneo, um time não pode ser ofensivo e abrir mão da marcação, né? Aí o gol do Zé Roberto, você observa aqui o passo do Pet, o Zé Roberto tinha o Dutra correndo, tinha o Hamilton lá no meio, quer dizer, o cara ficou só para poder realizar o risado. E a liberdade que o Petkovic veio com a condução da bola, veio lá de trás trazendo a bola. Então, ninguém chegando ali junto para conter o avanço do jogador do Flamengo? Por mais que tenha 3 atacantes, que seja um time ofensivo, mas os atacantes tem que voltar para marcar. Não pode ficar todo mundo lá na frente. Acho que o Chamusca errou num ponto de ter colocado 2 jogadores no meio campo, 2 jogadores para fazer a estreia, que nunca tinham jogado com a camisa do esporte. E tudo bem, estavam treinando, estavam bem treinados, mas ritmo de jogo com certeza faz muita diferença. E eu também não compreendo, Rodrigo, aproveitando aí o seu questionamento. Para completar, Tiago, rapidinho, então eu acho que o principal pecado do esporte foi esse, dar muito espaço. Principalmente para o Adriano, que a gente já sabe, né, não pode dar espaço para ele. Aí a falha do César, que simplesmente não pulou. Pode fazer a marcação do chão mesmo, mas que eu vou pular. Adriano foi lá, meteu a testa na bola, terceiro gol do Flamengo, o Flamengo venceu por 3x0 com extrema facilidade. Como eu vinha dizendo, você criticou aí o fato do Chamusca ter escalado 2 jogadores, 2 estreantes ali no meio campo. E eu também questiono da parte do treinador rubro-negro, o fato dele não ter substituído, de ter mudado no momento que ele perdeu o Dorval, ele ter tirado o Arce e não o Paulinho. O Arce, o jogador ali que estava fazendo aquela função de muita movimentação na frente do ataque do esporte, ele tirou o Arce, deixou o Paulinho, como você falou, estava fazendo a primeira partida com a camisa do esporte. Não está com o ritmo de jogo, deixou de atuar há mais de meses sem atuar, a última partida dele foi ainda pelo campeonato japonês. E o jogador evidentemente que sentiria o ritmo, retornou recentemente ao Brasil, o clima é outro, tudo isso a gente tem que considerar. E ele manteve o Paulinho na equipe, é um jogador que tem muita confiança no futebol dele, e tirou o Arce. Eu acho que ele pecou também nesse ponto, Rodrigo. O Paulinho em si, a gente não está dizendo aqui que o Paulinho não é um bom jogador. A gente não está falando isso, exatamente. Foi o primeiro jogo dele ainda, tem muita coisa ainda para o Paulinho pela frente. Agora, que o Chamusca poderia ter feito uma mudança um pouco diferente, como você falou, colocando, tirando o Paulinho e deixando o Arce no jogo, colocando de repente, não me lembro quais jogadores estavam no banco de reservas, mas ele poderia ter reforçado a meia, reforçado um pouquinho a marcação. Porque é como eu falei, não é porque o time... Ele tinha o Moacir no meio campo, o Moacir poderia ir fazer a função do volante. É, e ele liberava o Fabiano um pouco mais. Então, não é porque o time tem três atacantes que vai ser só ataque. Não é porque o time tem três volantes que vai ser só defesa, entendeu? Acho que faltou um pouquinho desse equilíbrio aí para o esporte nesse jogo contra o Flamengo. Falar em equilíbrio, o esporte vai ter que se equilibrar e muito no muro agora aí da Série A, porque pode já tomar um baque aí sustento nas próximas rodadas. Eu estava avaliando aqui, Rodrigo, os quatro próximos jogos do esporte. Eu acho que vão ser vitais aí para as pretensões do esporte de continuidade na Série A. O esporte do Atlético Paranaense fora de casa, o jogo na Arena da Baixada no próximo sábado. Depois recebe o Santo André, que é rival direto aí na briga para fugir do rebaixamento. Depois enfrenta o Grêmio fora de casa, o Grêmio que vem numa crescente, venceu o Náutico nos aflitos, é muito forte jogando no Olímpico. Estava sem vencer fora de casa, não perdeu ainda no Campeonato Brasileiro jogando no Olímpico. E depois o esporte recebe o Santos aqui na Ilha do Retiro, um time também que vem em franco crescimento. São quatro jogos aí pela frente. Você acha que a sorte do esporte vai ser decidida aí nesses jogos também? Você concorda comigo? É, principalmente agora contra o Atlético. Eu acho que se o esporte tropeçar contra o Atlético, dificilmente escapa. O que é tropeçar? Empatar? Perder. O empate é um mau resultado pelo momento que vive o esporte. Mas trazer um ponto de ir lá, vem pra cá, aí tem o Santo André na sequência, uma reabilitação, uma vitória contra o Santo André aí, já dá um novo ânimo. Ainda tem um campeonato pela frente, por enquanto o esporte só depende dele. Então a gente ainda não pode rebaixar o esporte, porque ele só depende dele. Matematicamente tem todas e amplas condições de escapar. Agora, se perder pro Atlético Paranaense, fica muito complicado. Um pontinho já é mais ou menos. O ideal seria uma vitória, né? Porque dois jogos fora, uma sequência difícil, tudo bem, Flamengo, Atlético Paranaense. Mas na situação que está o esporte, o esporte não pode nem pensar em tropeçar. Mais uma vez, né? Contra o Flamengo já foi assim. Tanto que o Chamosca armou o esquema ofensivo pra tentar surpreender o Flamengo e tal, mas não deu em nada, não conseguiu. Vamos ver se agora contra o Atlético o esporte melhora. Agora, o que chama atenção, volto a falar nesse assunto, não é a primeira vez que a gente discute isso aqui no Pé na Rede, é a passividade que o esporte se...